O pessoal sempre pergunta como é a nossa rotina, mas a gente não tem rotina, a gente só sabe o que vai fazer na hora. Então confere aí tudo o que aconteceu nesse episódio. Vim com a Frederica aqui no supermercado, no Lidl, fizemos uma comprona e agora nós vamos ajudar o Sr. Roberto, que está precisando de ajuda em trocar uma peça que ele estava tentando. Bom, o Beto foi numa loja hoje de manhã tentar comprar o filtro, aí não conseguiu, aí ele veio nessa loja, aí ele comprou um que estava escrito gasolina, e aí ele perguntou, mas pode usar diesel? Pode. Aí depois ele mandou um chat para o fornecedor, o fornecedor falou, não, esse é só gasolina. E aí a gente veio aqui para trocar. Compramos um separador novo de água do diesel, como a água, quando mistura com diesel, ela cai, a água fica nesse reservatório aqui e o diesel fica para cima. E a gente quebrou o nosso antigo, na hora que eu fui ver se tinha entrado água no tanque, e inicialmente a gente estava vendo muito caro desse aqui. E aí a gente achou dessa marca Osculat, que é uma marca que a gente já conhece, nossa privada elétrica até dessa marca. E foi quanto, amor? Foi 50 euros esse aqui, e os outros eu estava achando até por 200 euros. Eu já amo ir no supermercado, ir no supermercado com alguém local é ainda melhor. A Frederica deu várias dicas, eu vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, o macarrão, a gente tem esse negócio no Brasil de que o Barilla é o melhor, né? No supermercado eu perguntei para ela, porque o Barilla era tipo 1,50 e esse outro aqui, da marca do Lidl mesmo, era tipo 70 e pouquinho, tipo 80 cents. E ela falou, com certeza esse aqui é muito melhor. Porque esse aqui, por exemplo, ele é amarelo, ele é uniforme, sabe? Ele não tem tanta textura, então ele não é tão natural. Ela falou, nem sempre porque é barato, tipo, não é bom. E aí eu comprei para testar. Essa é uma coisa que eu aprendi sobre o macarrão. Segunda coisa que eu aprendi sobre macarrão. O ravioli, ou qualquer um desses aqui, assim, aqui está escrito o tempo de cozimento, e você calcula o tempo de cozimento a partir do momento que ele sobe. Eu não sabia disso. Eu achava que a partir do momento que eu coloco na água, você começa a contar. Depois de trocar o nosso filtro primário e separador de água, aproveitamos a bagunça para tirar mais um item da lista de pendência. E aí, Betinho, vai aproveitar a zona para fazer o que agora? A gente instalou o inversor aqui dentro. E aí, toda vez que a gente precisa ligar o inversor, tem que vir aqui, apertar o botão, abrir a cama, né? Então, vou pôr um botão para fora aqui. Eu preciso pôr esse botão aqui, que a gente vai poder ligar e desligar o inversor. E o inversor tem esse botão aqui, que eu encontrei em um caixezinho, onde eu vou colocar um terminalzinho desse aqui. E colocar outra ponta dele aqui nesse terminal. Então, agora é só montar ele e ver se funciona. Bom, agora eu vou testar, pulguei aqui a bateria. Está em off. Mudou para um. Ah, nossa, amor, você é um gênio. Estou aqui lavando roupa, para variar. Mas é uma sensação tão boa, né? Tipo, o Beto está lá cuidando das coisas também, eu lavando roupa. Dá uma sensação de que a gente saiu das férias e que agora vai começar de novo. Ó, o Sr. Robertinho usando o presente que a Paula trouxe. Camisa moderna. Rocha, em Rio de Janeiro. Olha lá, carioca. Só não é nada carioca, né, Beto? Aquele sorvetinho. Maravilhoso. Gente, muito bom esse aqui. Eu pedi um de pistacho, que é doce e salgado. Maravilhoso. Acho que o melhor que eu já comi até agora na Itália. O nome da sorveteria aqui chama Gap. Aí a gente volta do nosso passeio de cinco minutinhos, sorvetinho, e olha o nascer da lua. E aqui em Úlbia, é muito bom para você vir e resolver as coisas. Então, por exemplo, a gente veio para ir na loja náutica, aproveitei e lavei roupa. A Paula que ia pegar voo daqui. Tem muito ferry que vem por aqui. Então, você consegue resolver quase tudo. E aí, para melhorar, tem esse pier público, que a gente já está aqui faz dois dias. A gente vai embora amanhã, mas sem problema nenhum para parar. Assim, é uma logística muito boa, muito bem pensada no turismo. E aí, lógico, lotar de loja, lotar de restaurante, lotar de turismo. Mas, incrível, assim, para você conseguir resolver tudo, é sensacional. A Frederica e Giuseppe mandaram o salame aqui da Sardenha. E a gente vai assistir, quer dizer, a gente vai comer com essa lua aqui, que vai ter um eclipse daqui a pouco. Estou aqui só com binóculo para assistir o eclipse. Já dá para ver, tipo, metadinha, assim. Começava agora, cinco minutos atrás. E eu estou que nem uma louca olhando a lua. Mas é que não dá para filmar, né? Nem adianta eu tentar mostrar. A gente traz o Google numa praça gigante, cheia de matinho, árvore, tudo, para ele correr. E aí, o que ele faz? Olha lá. Fica aqui, olha lá. Grudado, pedindo carinho. Então, você vê que não é espaço. O cachorro não precisa de espaço, ele precisa do dono. A gente leva, ele passeia, ele faz xixi, faz cocô, e depois ele quer ficar com a gente. Ele não quer ficar correndo, né? Não, ele quer ficar com a gente. Ele quer ficar com a gente. Então, vamos, 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 vamos. Ah, não desgruda. É um grude. É um grude. Aí, ó, a gente entra. Em seguida dele, cadê o cachorro? O cachorro já entrou. Está lá já, ó. Zé Casinha. Você já entrou, filho? Na manhã seguinte, saímos de Obia sem destino. Dependendo de como estivesse o vento, iremos escolher a próxima ancoragem. E o vento está nos levando para a ilha de Tavolara. A gente recebeu essa dica do casal italiano aqui, né? Do Giuseppe e da Frederica. Diz que a ilha é, tipo, surreal de linda. E há dois minutos eu vi um post da Tati, do Alcides, do Ocean Ice, que estão aqui. E eles falaram que foi uma da ancoragem mais linda que eles já viram no mundo. Ou seja, eles que conhecem bastante coisa falam isso. É porque o negócio deve ser bom. Olha que legal de ver todos os mastros. Parece um monte de estrelinha. Olha só. Acordamos nesse paraíso Tavolara. E aí são, tipo, oito e meia da manhã. As pessoas não costumam vir cedo para a praia. Agora acabou de chegar um com cooler e tudo. Mas a praia está vazia. Daí a gente vem, aproveita para trazer o Google. Nadar um pouquinho. Porque depois enche. E aí fica meio complicado trazer cachorro. Aquela coisa, né? Não é todo mundo que gosta de cachorro. Principalmente um que entra na água e depois vai se sacudir do lado das pessoas que estão tomando sol. A gente já está aqui com a nossa versão impressa do livro. A Maris que vem para o bem. Escrito pelo Google News. Certo? O nosso narrador maravilhoso. Se você ainda não tem o livro, pede pelo WhatsApp. A gente vai fazer uma nova remessa de impresso. Código da cidade é 159-985-33033. E aí você fala comigo para pedir o seu. E quem está lendo, deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa seu feedback. Me fala o que você está achando. Que é muito legal saber de vocês como é que está sendo essa leitura. E para quem mora fora do Brasil, também dá para comprar a versão impressa pelo Amazon. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E é isso aí. A leitura está incrível e o livro está bárbaro. Hoje a gente tem vizinho famoso por aqui. Que é o Bicho Vermelho. Eles são do rio. Eles já cruzaram, já fizeram a volta ao mundo. E agora estão aqui na Europa. Faz um tempo, na verdade, que eles estão aqui pelo Mediterrâneo. E eles são bem conhecidos. E eu estou ansiosa para conversar com a Isabel e com o Bob. Porque eles devem ter muita coisa aí para dividir com a gente. E nossos amigos, né? Nossos amigos, já considero super amiga. Eles vão mudar para uma outra Bahia. E como a gente quer saber mais, encontrar, conversar mais com eles. A gente vai mudar também para a mesma Bahia que eles estão. Aproveitando para trabalhar. Estamos aqui, ó. O barco de Brasileiro é coisa boa. Vamos ter picanha hoje. Dona Isabel em dia de lerê. Tira as plantinhas. Que linda. Falei que Isabel era ariana, né? E aí, Google. Você vai mudar de barco? Dona Isabel não vai deixar. A gente foi ficando, né? No barco do vizinho. Aí chegamos aqui, o Google, naquela festa. Levamos ele passear. Nossa Senhora, ele enganatou a primeira. Foi para a água. Mas, gente, que casal, gente fina. Sabe de uma coisa? Eu e o Beto ainda estamos muito pela frente. O mais engraçado que a gente descobriu foi. Ela é ariana e ele é taurino. Eu e o Betinho, a mesma coisa. E a gente conversando, a gente dava tanta risada. Mas tanta risada. Que você fala assim, pode ter 30 anos de casado. Pode ter um, como a gente tem. Que as coisas são as mesmas. E assim, né? A gente mora dois anos a bordo. Eles estão morando há mais de 20. Temos aí, Betinho, mais uns 18 pela frente. Agora tomar banho. Porque esse cão já tomou, né, cão? Nós estamos saindo aqui da nossa ancoragem maravilhosa. Com os nossos vizinhos mais incríveis ainda. Que é o Bicho Vermelho. O Bicho Vermelho é um Benetot 50 que saiu do Brasil. Passou pelo Caribe, cruzou o Pacífico. E chegou no Mediterrâneo só para calar aqueles que dizem que um barco de linha não dá volta ao mundo. E hoje nós vamos fazer um trabalho para o Naville. Que é o app que a gente usa muito. A gente já fez um vídeo exclusivo dele aqui. E agora a gente vai fazer vários programas de marina. E parando pelas marinas aqui da Sardenha. Os vídeos desse projeto já estão no ar. Clica aqui em cima para acessar o playlist. Se você não tem o aplicativo, eu acho muito bom ter. Quem indicou para a gente, eu não vou esquecer disso. A primeira pessoa que indicou para a gente foi o Fabien, que é um apoiador nosso. Ele mandou foto de uma capa, estava numa revista. E a gente começou a usar o aplicativo e gostou muito. Depois o Beto entrou em contato com eles porque a gente estava usando direto o aplicativo. E agora a gente está muito feliz em ser parceiro deles e poder trabalhar junto com eles. Então é isso aí. Vamos para a marina conhecer. Nós batemos no barco vizinho. Que seria essa lancha de 52 pés. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Tem três coisas que você pode fazer para ajudar o nosso canal. Número um é você curtir o vídeo. Número dois, comentar. Número três, você compartilhar com os amigos no seu Facebook ou no seu WhatsApp. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer novos apoiadores. Então, se você gosta dos nossos vídeos, dá essa força aí para a gente. Muito obrigado por assistir e contribuir. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos. Tchau. 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 Tchau.